Olha aí galera aí, vocês aí ó, que dizem que tem papacapim bom, que canta na qualidade, eu quero ver se canta assim que nem o meu, esse tem estilo, sabe cantar, é como vocês falam aí, o baianinho né, o baianinho, aqui ó, durante a reportagem engoli uma, engoli uma mosca, brincadeira uma coisa dessa não, só para entregar a filmagem, não tem nada não, mas o show vai começar, olha aí ó, opacapim, é muito gostoso ver isso, vai papai, olha é muita melodia para um homem só, aí papai, opacapim humm